Bom, estamos de volta com o jornal Bainfoc, como nós havíamos prometido, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVUI a Sônia Jacó. E a Sônia veio para falar hoje sobre as homenagens recebidas aos 100 anos do eterno Ibrahim Jacó, uma homenagem feita pela Escola de Samba Acadêmicos do Caxangá, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmicos do Caxangá, no Carnaval do ano passado, 2020. E hoje, quarta-feira de cinzas, fechando aí o calendário do Carnaval, que seria o calendário oficial do Carnaval, nós estamos recebendo a Sônia para falar dessa homenagem ao seu Ibrahim, que foi realmente digno de todas essas homenagens. Sônia, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao jornal. Boa tarde, é um prazer estar aqui, e essas lembranças sempre reavivam a memória dele, e isso é muito bom, nós ficamos muito felizes com essa homenagem. Para vocês, falar do Ibrahim é um prazer sempre sem tamanho, né? Não, é sem tamanho. Ele preencheu não só a vida dos ubaenses, como nós já conhecemos muito, vocês também já conhecem muitas histórias, mas também a família, né? Ele foi, assim, um pai amigo, presente, um pai que acompanhou muito de perto, né? Os estudos dos filhos, e então foi, assim, uma... é uma recordação muito boa que a gente tem. Eu sinto muita falta dele, ele faz muita falta para mim. É, para a cidade também, não tenho dúvida nenhuma. Ô, Sônia, nós vamos falar também do Ibrahim, pai do Ibrahim, chefe de família, daqui a pouquinho. Vamos começar falando da homenagem primeiro, né? Que, aliás, muita gente... o Ibrahim já recebeu centenas e centenas de homenagens, de todas as formas, mas a cada uma delas a emoção deve ser diferente, e essa deve ter sido bem diferente. É uma emoção de estar recebendo a homenagem através do desfile de escola de samba, de ter o seu pai lembrado, não só o seu pai, a sua mãe também, aí, na letra da música, enfim. Vamos falar dessa homenagem. Primeiramente, como é que foi essa... como é que começou tudo isso? Quem procurou vocês? Quem procurou a família? Como é que surgiu a ideia? Bem, eu recebi uma ligação do Gersin, falando que precisava falar comigo. Eu nunca poderia imaginar que fosse isso. E eu recebi justamente no acervo dele, que nós fizemos ali na Rua São José. Nós temos uma sala onde está documentada toda a história dele. Não só através desse catálogo. Eu gosto sempre de mostrar o catálogo, que aqui registra toda a história dele. Tem um resumo da história, né? Tem a história dele e tudo que se fala aqui nós temos documentado na forma de fotos, de diplomas, né? Uma das emoções também muito grandes que nós tivemos, que eu lembrei que é agora, foi quando ele recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Foi uma homenagem também muito gratificante para nós naquela época. Mas o Gersin me procurou e falou que a escola de samba acadêmicos do Caxangá havia escolhido como tema a história de Ibrahim Jacob. Os 100 anos, né? Não, aí eu que falei para ele. Ah, foi você que disse? Eu falei, nossa, você sabia que esse ano ele iria fazer 100 anos? E a gente queria até prestar homenagem, não sabia como. Então, assim, foi uma surpresa para a escola no início, né? E também para nós, porque realmente no ano dele fazer 100 anos e a gente está levando, né? Para a avenida, não só para a avenida, mas assim, de uma forma geral para a população. A história dele é muito gratificante. E eu, depois de 27 anos ou mais, que eu não brinco o carnaval, porque eu fiz uma virada na minha vida, eu me converti, eu sou evangélica, pertenço hoje à Igreja Ministério Restaurar, da pastora Aparecida, na rua Coronel Taviana da Rocha, em São Domingos. E aquilo foi também um desafio para mim, como cristã, né? Teve que abrir uma exceção. Eu falei, eu não vou brincar carnaval, eu vou homenagear meu pai. E realmente foi isso que aconteceu, não só da minha parte, mas de toda a família. Vieram meus primos. Vieram de vários locais, né? De vários locais, né? Do Brasil. E eles vieram, que são os filhos dos meus tios, né? Filhos do tio Elias, filhos do tio Miguel, que moram aqui, também os fortes. Então, até a quarta geração, ou quinta geração, estava presente na ala lá da família, né? Teve uma ala só da família, não é isso? Teve uma ala da família. Nós passeamos, cantamos a música e foi, assim, uma lembrança muito gratificante para nós. Você foi a primeira a receber, né? Eu fui a primeira a receber a notícia. E depois, quando você passou para a família, para o restante da família, a notícia, como é que eles receberam? Nossa, foi, assim, muita alegria, né? Muita alegria e também um pouco de preocupação, né? E como é que vai ser? O que nós vamos ter que fazer, né? É uma novidade. Mas a interação da família com a direção da escola foi muito boa, assim, né? A diretoria da escola do Caxangá é uma família que também já conhecia de perto a história, né? Do papai e nós, assim, nos interagimos muito bem. Temos muito o que agradecer ao Roberto, né? Que é o presidente, a esposa dele, a Cira. Isso, Cira. Então, foi, assim, eu não tenho, assim, muitas palavras para dizer a respeito disso. Só agradecer, só demonstrar a minha gratidão em nome de toda a família, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, né? Dos filhos dos meus sobrinhos e que a geração já está indo, né? Sim. Então, isso é muito... Ele iria ficar muito feliz, não só ele, como minha mãe. Tenho certeza disso. A mamãe era, assim, carnavalesca, era muito festiva, ela gostava muito de festa. Papai também. Eu me lembro quando criança, né? O papai tinha uma loja de roupa esportiva na rua São José. E ele promovia aquelas batalhas de confete, promovia também, se não me engano, era corridas, maratonas de corridas e também nos carnavais, né? Você falou aí da escola, há pouco, vocês estavam falando, né? Nós estávamos falando das escolas de sábado de Ubar. Ele tinha muito carinho pela Vila Casal, pela São Domingos. Então, ele estava sempre presente, né? Ele, quando vivo, apoiando o carnaval de Ubar. Então, nós não podíamos deixar de, né? Nesse instante, levar o nome dele. Sem dúvida. Vamos assistir, Sônia? Vamos. Um clipe preparado aqui pela produção da TVY, um clipe com as imagens desse desfile, que foi em homenagem ao seu pai. Pode colocar na tela aí, produção. Alô, academia! Eu já estava com saudade! Vem comigo! Vem comigo, vem! Chegou a hora, pode convocar, Caxanga devorou, mas voltou pra ficar. Bom homem da terra, de força sem fim, pequeno grande homem, viva Ibrahim. Chegou a hora, pode convocar, Caxanga devorou, mas voltou pra ficar. Bom homem da terra, de força sem fim, pequeno grande homem, viva Ibrahim. Dedicação! Dedicação! Do futebol à saúde, grande homem de atitude, caridoso à população. Fez a sua linda história, uma bela trajetória e nos orgulha cantar. Grande personalidade, que nem mesmo a ditadura foi capaz de ligar. Era de impressionar, tamanha a liderança. Comandou com confiança, um azulão de tantas glórias. Uma caminhada de vitórias, em um tempo complicado. Era a luta do início ao fim, liga, atleta e pulaense. Com orgulho que eu canto, quem criou foi Ibrahim. Dona Aziza! Dona Aziza! Mulher forte companheira, um exemplo de guerreira. Eterna fonte de inspiração, caminhando lado a lado. Com o eterno deputado, a família era o seu bem maior. Desenco de solidariedade, trouxe pra nossa cidade, hospital Sarajacó. Salve o gol! Salve a terra da manga, de barros e do samba, de uma aparela só. Vem pra academia, exaltar Ibrahim. Jacó, chegou a hora, pode convocar. Caxanga demorou, mas voltou pra ficar. Com o homem da terra, de força sem fim. Pequeno, grande homem, viva Ibrahim. Chegou a hora, pode convocar. Caxanga demorou, mas voltou pra ficar. Com o homem da terra, de força sem fim. Pequeno, grande homem, viva Ibrahim. Bom, que bacana, né? Muito bonito esse samba, esse samba enredo muito legal. Muito bem feito. E é uma letra que tem muito a ver com seu pai, né? Nossa! Foi uma letra, assim, que eles foram muito felizes, né? Sim. Na letra. Resumiram bem a história do Ibrahim nessa letra aí. Uma das coisas, assim, que marcou bem pra mim aqui foram duas... Duas passagens. É, duas passagens aqui da letra. Quando ele disse que nem a ditadura foi capaz de lhe calar. E realmente ele ficou, pra quem não sabe, muitos anos sem poder participar da política porque ele foi ameaçado, né? Meu irmão estudava medicina, Munir, na época, em Belo Horizonte. Ele foi ameaçado que se ele voltasse a fazer qualquer... Até ação social ele não podia fazer, que era uma coisa que ele amava, né? Sim. Foi proibido até disso? Foi proibido disso, porque eles ameaçaram sumir com o meu irmão. E é, nós passamos, ele, né? E a família toda, nós passamos por períodos muito difíceis, né? E depois ele, como fiscal do INSS, ele, assim que ele aposentou, ele tentou a primeira vez, ficou como suplente. E o que mais nos impressionou foi o resultado da primeira eleição dele, porque ele não conseguiu, ele ficou como suplente. E aí, né, ele não ficou chateado. Ele ficou numa alegria, como se ele tivesse ganhado a eleição. E ainda respondeu, ainda falou conosco, assim, não, não preocupa não, a próxima eu ganho. E ganhou mesmo. E ele tinha uma autoestima muito, muito grande. Ele tinha muito amor em tudo que ele fazia. Então, realmente, era uma pessoa espetacular. E a outra, quando fala da família, né? Quando fala da família... Cita aqui a sua mãe, né? É, cita a minha mãe, realmente a minha mãe foi uma guerreira. Ele fala assim, né? A família era o seu dom maior. Exemplo de solidariedade, trouxe para a nossa cidade o hospital Sarajacó. Então, assim, ele... Isso era um sonho dele, o hospital, né? O hospital foi um sonho dele. Aliás, ele já falava isso desde que o munílio era pequeno. E, infelizmente, né, como ele fez dois mandatos como deputado, o Munir entrou para continuar o trabalho dele. Mas parece que a população não entendeu muito bem isso. E acabamos, depois, precisando de depender de outros políticos para sobreviver ao hospital. E aí, infelizmente, depois, logo depois nós doamos, né? É uma pena, uma pena. O Núcleo do Câncer foi doado por Núcleo do Câncer. Foi muito bem servido. Ele está em grandes mãos, está em muito boas mãos, fazendo um trabalho excelente lá com o Núcleo do Câncer. Mas é uma pena o hospital não ter seguido, sendo mais um hospital hoje que estaria, por exemplo, ajudando aí no combate a essa pandemia, enfim. Mas o Núcleo do Câncer poderia fazer o hospital, porque tem estrutura, assim, física, já projetada para se fazer o hospital, né? Ah, sim. Mas depende de muita coisa também, né? Depender deles agora, né? De dar ou não essa continuidade. É, depende de política, de forma política. E quando eu falo dele como pai e também dele como marido, eu recentemente encontrei isso lá em casa, que ele escreveu para minha mãe em 2002 e que me emocionou muito. Eu queria... Lê para a gente. Será que eu vou conseguir ler? Vai, vai conseguir. Eu vou chorar, hein? Se não conseguir, eu continuo para você. É, em 2002, no Dia das Mães, né? Ele escreveu esse cartão aqui para minha mãe e ela guardou com muito carinho. A minha querida e amada esposa Ziza, a felicidade é o momento em que nos encontramos completo. Nesse instante de contribuições, podemos cada vez mais melhorar o objetivo e o desenvolvimento da raça humana. Momentos juntos dos seus bilhões de irmãos espalhados por todo o planeta. Assim, devemos reservar pelo menos um momento do nosso dia para meditar em silêncio. Buscar neste momento as energias que precisamos para continuar em equilíbrio. E é no silêncio que as vozes da sabedoria ecoam no momento preciosa, em forma de luz e de paz. Que Deus abençoe hoje e sempre, com todo o nosso amor, lembrando sempre que só o amor constrói para a eternidade. Que lindo, hein? Não é bonito? Então ele tinha muito amor pela minha mãe, tinha amor pela família, pelos filhos. Então ele sempre, ele era um homem autêntico, né? Em tudo que ele fazia. E lembrar hoje, né, dessa homenagem, eu quero agradecer principalmente ao Gessinho, né, Gessinho? Por você, toda a diretoria da escola, por ter lembrado de Ibrahim Jacó. E que isso contribuiu muito para que nós possamos continuar levando o exemplo dele, a sabedoria e toda aquela energia que ele tinha de querer realizar e de fazer o bem, o melhor para o outro. Ô Sônia, a gente vê, por exemplo, eu considero o carnaval, eu não sou de pular, não sou folião, acompanho, né, gosto até de acompanhar, mas não sou folião, de ficar pulando lá no meio da avenida, até ir a participar como ritmista lá do Caxangá, nessa homenagem aí, mais, nesse desfile. Mas eu vejo o carnaval com uma riqueza cultural muito grande. O carnaval, assim como outras manifestações culturais também, ele transmite muito conhecimento. Por exemplo, essa pequena letra aqui do samba, nós conhecemos um pouquinho mais do que fez Ibrahim Jacó. Quem não sabia, por exemplo, ficou sabendo que Ibrahim, eu fui presidente da liga, eu sabia que ele era o fundador, mas muita gente não sabia que o seu pai fundou a Liga Atlético Bahiense aqui de Ubar, foi responsável pelo surgimento da liga e pela organização do futebol aqui. Muita gente não sabia dessa parte da ditadura que você citou aqui, né? E muita gente não conhecia, por exemplo, entre outras coisas, a sua mãe, enfim, o lado humano, o lado família do seu pai. Isso é importante, acho que o desfile, acho sempre importante, o samba-enredo, ele bem desenvolvido, ele transmite cultura, ele transmite informação muito grande. Mas, mas, eu acho que a cidade em si, eu falei isso com você, com o seu irmão, no Calçadão, numa matéria que nós fizemos lá, eu falei que a cidade deveria conhecer um pouco mais a história do seu pai. E vocês têm lá no memorial, através desse panfleto, não é um panfleto, é um livreto, né? É, é um livreto, aqui está, isso foi um repórter político lá de Juiz de Fora, eu trouxe ele aqui, na época eu morava em Juiz de Fora, eu trouxe ele em Ubar e ele catalogou toda a história dele aqui. E esse acervo que nós temos lá, está à disposição dos historiadores, até do próprio município, porque ao terminar a nossa geração, quem que vai cuidar disso? É o município poderia... A história da cidade, não só de Ibrahim Jacob, mas nós temos grandes nomes em Ubar, tem grandes personalidades em Ubar, que são admiradas por nós e que deveriam estar também tendo os cuidados do município. Esse ano a gente vai fazer um apelo ao município, no sentido de eles conhecerem, porque realmente é algo inédito mesmo o acervo dele, e ver se isso poderia ser catalogado pelo município, entrega ao município, porque catalogado já está, mas no sentido de ser cuidado e deixar para a história, né? Sim, sim, para eternizar. Eu, em conversas aqui com o Zé do Carmo, em uma série de conversas que nós fizemos sobre história de Minas Gerais, 300 anos de história de Minas, nós citamos aqui, nós não, né? O Zé do Carmo e o Zé Maria. Eu assisti, eu assisti o programa, gostei da entrevista. Citaram aqui inúmeros nomes de Ubar, que foram pessoas fantásticas, né? Mas que, infelizmente, quase ninguém sabe falar o que foram essas pessoas, quem foram essas pessoas, e o que fizeram pela cidade e pelo país. E vocês têm esse trabalho, é uma hora de o município aproveitar que vocês já têm tudo isso documentado, já têm tudo isso catalogado, para dar continuidade a esse trabalho, para falar sobre as benfeitorias que o seu pai fez pela cidade, não só pela cidade, como por várias cidades também da região, enfim, maravilha. A gente fica feliz vendo uma homenagem igual a essa que a gente está na tela aí, vendo a alegria das pessoas participando, da família, enfim, vocês tiveram um bloco somente da família, ou seja, eu gosto de ver essa união de vocês, a união da família que vocês têm lá. Claro, como toda família, vai chegar uma hora, tem uma divergência, tem uma diferença de ideias, mas, nesse sentido, eu vejo que vocês são muito unidos. Sim, sim. E foi ele que construiu essa união. Foi, né? É, foi ele que construiu essa união. Criou vocês dessa forma. Dessa forma. Foi ele. Maravilha, maravilha. Ele que deixou esse legado para nós. Legado importante. É, porque muitas vezes você vai, por exemplo, na prefeitura, no prédio da prefeitura, você vê lá as fotos dos ex-prefeitos da cidade. Você vai na CIL, você chega lá, você vê as fotos dos ex-presidentes da CIL. Os nomes das ruas da cidade mereceriam, né, por baixo de cada placazinho, um resumozinho de quem foi aquela pessoa. É, o que foi e quem foi, né? É, logo que fundou, que o Calçadão, né, foi denominado Calçadão Deputado Ibrahim Jacó, eu entrei numa loja, no Calçadão, e eu vi duas meninas, vendedoras, conversando com o Calçadão. Ah, não gostei de ter mudado o nome do Calçadão, não. Calçadão da Rua São José, Calçadão Deputado Ibrahim Jacó. Que isso? Pra que isso? Aí eu falei, aí eu ouvi aquilo, eu fiquei, eu falei, quantos anos vocês têm? Aí, as meninas novas. Eu falei, olha, eu acho que é porque vocês não conhecem a história. Você sabe quem é ele? Quem foi ele? Não, falei, pois é, então vocês não podem falar. Aí eu peguei um catálogo desse, levei pra elas, convidei pra elas irem lá no acervo, né, pra elas poderem conhecer e realmente, assim, acho que a informação é necessária, né, pra população. Ô, Sônia, mais algum detalhe que você gostaria de passar, gostaria de apresentar? É, eu quero até agradecer também, né, aos músicos, né, que fizeram aqui a música, o Vitinho, o Vinicius, isso. Quando eles, né, eles inseriram o nome dele junto com samba, junto com Ari Barroso e com a manga, que foi o estrofe final da música, né? Então, isso aí eternizou também o nome dele, né, junto com Ari Barroso, junto com a cidade. Então, o que eu tenho que acrescentar agora pra você é dizer apenas, agradecer e ser grato, não só eu, mas toda a minha família, não só meus irmãos, mas todos que vieram aqui. As gerações que vieram. As gerações, né, as pessoas que se deslocaram de outras cidades. Então, e dizer pra escola de samba, né, da Vila Casal, que eles continuem, né, dentro desse propósito de levar... Cachangá. Desculpa. É que nós citamos aqui a Vila Casal no início. Desculpa, escola do Cachangá, que continue fazendo isso, levando sempre nome, né, de personalidades para que a cidade conheça mais um pouco da história dessas pessoas. Sem dúvida, senhora. Esse é o meu recado final que eu gostaria de deixar aqui para o Grêmio Recreativo... Escola de Samba Acadêmicos do Cachangá. Acadêmicos do Cachangá. Muito bem, Sônia, parabéns mais uma vez, tá? Estou muito emocionada. Parabéns, eu sei que você está bem emocionada, às vezes dá aquela vacilada por conta da emoção, por conta da... É, exatamente. A gente está falando de um tema muito importante que é esse aí, que é o seu pai, que é a família, né? E uma coisa muito bem feita que foi esse samba, que aliás, não foi somente essa música que foi composta, tiveram outras, foi um concurso. Sim, músicas boas também. E essa aí é fenomenal, as outras também são excelentes. Mas essa aí foi de uma felicidade imensa, tanto na letra, quanto até na melodia. É de concurso, né? Sim. A escola convidou alguns historiadores, compositores e eles é que escolheram. Não fomos nós, né? Sim. Não foi a família que escolheu, é? Não foi a família. É um concurso, é. Mas foi... Ah, é, está aí na tela a família. É aí, ó. Essa é a aula da família, né? E gente é dessa, né, Zé? É. É. Bastante gente aí. Ali tudo é família? É, tudo é família. Ó, ali, né, é realmente o único que sobrevivente ainda da família do meu pai é o Tinacib. O pai do Antônio Carros. Ah, tá. Jacó, né? Ele esteve aqui? É, não foi. Não foi. Não foi. Aquele carro, inclusive, era pra ele. Ah, tá. Mas, infelizmente, ele estava sem condições de ir. No dia, ele mais ou menos a Tia Rosa, né? Sim, sim. Na época, eles iriam. Mas aí vieram as descendentes, né? Representaram bem demais. Representaram bem. Tia Elias, do Titufi, veio toda a família do Titufi, toda a família do Tia Elias. Então, o Tio Eduardo, é, quem mais? É, tio, ah, também do Tio Jorge, né? Estava lá o Gegé, o Eninho, que são primos, né? Também por parte do Tio Jorge. E, então, assim, nossa, foi muito gratificante. Eu não quero deixar de esquecer ninguém, não. Mas aqui, ó, é isso mesmo. Titufi, tia Nassib, tia Eduardo, tia Elias, tia Jorge, né? E o papai também teve um irmão que faleceu novo. Ah, é? Com vinte e poucos anos em Belo Horizonte, de problema de tuberculose, né? E o tio João, não chegamos a conhecer. Ele faleceu cedo. É, a minha avó só teve filho homem. Ah, é? Maravilha. Deve ter se orgulhado bastante dos filhos que teve. Sim, sim. Ô, Sônia, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Ah, eu que agradeço. Parabéns pra essa homenagem. Isso, tá feliz, tá cantando, todo mundo ali com samba na ponta da língua, com o samba na ponta da língua, muito legal. Sônia, parabéns, tá? Tá bem, muito obrigada. Pela homenagem, pela família. Nós aqui agradecemos, tá? Com muito carinho que eu agradeço, né? Falar do meu pai realmente é uma honra pra mim. Bom, agradeço a presença da Sônia Jacó e também parabenizo a toda a família, né? Parabenizo a Escola de Samba Acadêmica do Caxangá pela ideia, pela homenagem e pelo desfile que foi maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Verdade. E vamos encerrando aqui esta edição de Quarta-feira de Cinzas, com imagens e produção de Gerson Pinheiro, produção e apresentação de Júlio César. Fechamos mais uma edição do Jornal Baio Foco. Espero você novamente amanhã, aqui, às 11h30 da manhã. Um grande abraço e até lá. Vem comigo, vem comigo, vem! Chegou a hora, pode convocar, Caxanga demorou, mas voltou pra ficar. Bom, homem da terra, de força sem fim, pequeno, grande homem, viva a Ibraim. Chegou a hora, pode convocar, Caxanga demorou, mas voltou pra ficar. Bom, homem da terra, de força sem fim, pequeno, grande homem, viva a Ibraim. Dedicação, dedicação, no futebol à saúde, grande homem de atitude, caridoso à população. Fez a sua linda história, uma bela trajetória, e nos orgulha cantar. Chegou a futebol cantar. Grande personalidade, que nem mesmo a ditadura, foi capaz de ligar. Era de impressionar, tamanha a liderança. Comandou com confiança, um azulão de tantas glórias. Uma caminhada de vitórias, em um tempo complicado. Era a luta do início e ao fim. Liga, atlete, bulaense, com orgulho que eu canto. Quem criou foi Ibraim. Dona Aziza! Dona Aziza! Mulher forte, companheira. Um exemplo de guerreira. Eterna fonte de inspiração. Caminhando lado a lado. Foi eterno deputado. A família era o seu bem maior. Exemplo de solidariedade. Trouxe pra nossa cidade, Hospital Sarajacó. Salve o gol! Salve a terra da manga. De barrozinho samba, de uma aquarela só. Feio a academia. Feio a academia. Exalta Ibrahim Jacó. Chegou! Pode convocar. Caxanga demorou, mas voltou pra ficar. Um homem da terra, de força sem fim. Pequeno, grande homem, viva Ibraim. Chegou a hora, pode convocar. Caxanga demorou, mas voltou pra ficar. Um homem da terra, de força sem fim. Pequeno, grande homem, viva Ibraim. Pequeno, grande homem, viva Ibraim. Pequeno, grande homem, viva Ibraim.